Isso é jeito de segurar o travesseiro, Raul? Tem que segurar sim. É? Isso é uma delícia. Porque é de penas e plumas o Miabel. A pena de que que tem aqui? Penas de ganso, com 20% de plumagem e 80% de penas. Que maravilha! Sabe quanto dura isso? E quantos sonhos lindos você vai ter nesse travesseiro? 345 mil cruzeiros à vista, hein? Preço muito legal aqui da Coppel. Só podia ser, né? Pra ter esses preços agora. Olha só o colchão. Esse aqui é o Dom Juan Gold Dream. Esse nome me enlouquece. Fala como é que é? Bonito, lindo. Gold Dream. Ai, que bagulho. Densidade 28. Tem 3 anos de garantia. O de solteiro, 2 parcelas de 329 mil. E esse de casal, 2 parcelas de 515 mil. Olha, é um preço muito especial. Você sabe, né? Dormir bem. Pra acabar. Dormir bem, gente. Você acorda outra pessoa. Esse aqui é o colchão Anatom Magnum. Também um super colchão. O de casal, gente. 2 parcelas de 1 milhão e cinquenta. Também tá no preço babá. Não tá? E com 5 anos de garantia. Muito legal. Excelente. Esse aqui, já ouviu falar daquele tal de guarda-costas, Probel, porque guarda as costas mesmo. Esse aqui, Luxobel, ele é de? Esse é de molas. De molas. Exatamente. Bárbaro, 10 anos de garantia. Esse de casal, 2 parcelas de 1 milhão e 360. Só? Somente. Nossa, de mola? E não se esqueçam, colchões da Probel, só na Coppel. Ai, que linda essa rima, gente. Então vem pra cá, porque olha, além de vocês encontrarem um poeta em potencial, vocês vão encontrar preço muito bom e colchão de balde. Tem colchão aqui. Rua dos Pinheiros, 1458, pode vir agora, tá aberta até às 20 horas. E Rua Voluntários da Pátria, 1800, em Santana. O telefone é 212-1620. Sábado até às 18 horas. Raul, pra cada um que vier aqui, vai fazer uma poesia. Prometido? Posso. Não tem problema nenhum. Não vale batatinha. E ainda segura o cheque pro dia 5. Sem problema. Ele vai soltar muito de batatinha quando nasce. Qualquer coisa. Tem Coppel.